O hospital Alberto Rassi promoveu hoje mais uma edição do projeto Saúde na Praça e como o Dia Mundial do Alzheimer é comemorado na próxima semana, a ação teve como objetivo alertar a população sobre a doença. Alguns testes de memória podem parecer simples, mas são de muita ajuda para a identificação de problemas causados pelo Alzheimer. Por isso, o HGG levou esses testes para a praça em frente ao hospital, fazendo um alerta à população sobre a doença. Foram oferecidos também outros tipos de testes, como de glicemia, pressão, além de informações sobre envelhecimento saudável. O que você está achando de receber essas orientações hoje? Muito bom, né? Muito maravilhoso. Eu ia passando, aí eu estava com a minha filha, aí ela me disse, vamos rolar, mãe, encostar aqui, aí nós encostamos e já mediu a pressão, já mediu a graceria, né? Como é que está a saúde da senhora aqui? Deu tudo certo? Deu tudo certo, tudo certo, graças a Deus. Cerca de 400 pessoas foram atendidas na manhã desta sexta-feira. O público também conheceu a Associação de Alzheimer do Estado, que reúne cuidadores para compartilhar experiências sobre a doença e ter acompanhamento médico. O objetivo é dar mais qualidade de vida aos pacientes diagnosticados com a doença e aos familiares. As nossas reuniões acontecem sempre a última quinta-feira de cada mês. No HGG, às 20 horas, nós somos apenas um colaborador para que os cuidadores sejam esclarecidos. Até porque o maior problema do Alzheimer hoje é a falta de conhecimento dos familiares com o Alzheimer. Segundo esse psiquiatra que trabalha no HGG, o grande fator ligado ao Alzheimer é o envelhecimento. E como a população brasileira está ficando mais velha, o número de pessoas diagnosticadas com a doença vem crescendo. A estimativa é que 1 milhão e 200 mil brasileiros tenham a doença, que começa com esquecimentos banais, mas frequentes. Esquecer não é normal. Esquecimento na velhice não é normal. Então, se a pessoa mais idosa, acima de seus 60, 70 anos, está esquecendo, está repetindo histórias, repetindo a mesma pergunta, começa a esquecer a panela no fogo. O Alzheimer não tem cura. Por isso, o tratamento é importante para evitar que a doença se agrave e atinja a parte motora do cérebro do paciente, que é a fase final e mais grave da doença. A doença pode avançar num ponto que a pessoa perde a consciência de si mesmo. Olha como isso é doído para um filho, para um esposo, para um marido. Então, o tratamento ajuda muito a diminuir o tamanho desse efeito, desse sofrimento, melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar a qualidade de vida da família e ajudar até mesmo a retardar um pouco a doença.